Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é aquele que a gente ama, que é vídeo de finalização com nossos cachos gente, hoje eu trouxe uma finalização diferente pra vocês eu usei dois produtos de marcas diferentes eu na verdade já tava usando, né, tô fazendo vários testes e esse, gente, eu confesso que eu já tinha amado e é claro, eu queria trazer aqui no canal pra vocês que é nada mais, nada menos que seda esse daqui é o Seda Cerâmidas, que é brilho eu já testei, tem vídeo dele aqui que eu mostrei que meu cabelo ficou impecável, maravilhoso e hoje, quem não viu, né, esse vídeo de finalização, ó tem aqui na playlist de cabelo cacheado, tenho certeza que vocês vão amar e hoje eu finalizei com esse daqui, da Salon Line vocês sabem que eu amo também tem vídeo aqui no canal já também esse já tem, né, aqui no canal ou no Instagram? eu acho que tem aqui também no canal esse daqui é o vinagre de maçã, brilho e controle do frizz ativador de cachos vocês viram que tem bastante volume, né, nele controle de frizz e muito brilho, definição pra já esse daqui são pras curvaturas todas as curvaturas 3 e todas as curvaturas 4 se você também tem dificuldade de saber qual é o tipo, né, da sua curvatura tem vídeo aqui também, recente, inclusive, explicando e falando pra vocês, né, e falando qual é o tipo do meu cabelo apesar que o meu cabelo tem diversos tipos, tipo, em uma semana só às vezes eu acho que meu cabelo é 3B, hoje ele tá mais 3C, então assim, meu cabelo, eu acho que entra na categoria 3 inteira então é isso, hoje eu fiz a finalização com esses dois produtos aqui e já começa a dar like nesse vídeo porque, meus queridos, esse é o resultado olha só como ele ficou maravilhoso eu tô amando, né, o volume do meu cabelo agora que ele tá crescendo eu tô conseguindo dar um volume nele, gente, que eu jamais assim, imaginei que eu conseguiria dar porque assim, né, lembra o que eu falei que não tava muito acostumada antes com muito volume porque como a gente vem, né, da transição capilar, do Big Chop logo, o volume de cara é muito assustador a gente já tem vídeo aqui no canal que a gente conversou sobre isso, né aceitar o volume só que eu jamais achei que meu cabelo ia ficar com esse volume todo aqui, gente, sério e ele tá ganhando, né, mais tamanho e conforme ele vai crescendo mais conforme mais eu vou cuidando dele mais apaixonada eu vou ficando por ele mais volume eu tô dando pra ele e eu tô assim, cada dia mais apaixonada cada dia mais orgulhosa e assim, é maravilhoso, né então, ó, vou mostrar pra vocês agora rapidinho, né, a finalização que eu fiz como que eu fiz, eu fiz pitagem mesmo, né vocês sempre me pedem mais vídeos de finalização eu prometo que a gente vai ter muito mais vídeos de finalização aqui pra vocês tem horas que eu faço no dia a dia uma finalização mais rápida mas todas do mesmo jeito às vezes eu vou mudando, né, o jeito de fazer a finalização mas vou deixando vocês atualizadas aqui mas essa semana, eu acho que a semana toda entre as duas semanas eu acho que eu finalizei o meu cabelo do mesmo jeito que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo então fica de olho aí, tá bom? bom, pessoal, então agora vamos pra parte, né a melhor parte, que é a finalização tô mostrando aí os produtinhos, né da seda e da Salon Line eu comecei, gente, passando o da seda no cabelo todo justamente pra ele ficar mais macio eu tinha desembarassado, né, no banho mas o meu cabelo embarassa muito fácil então eu sempre tenho que dar uma penteadinha nele também pra ficar mais fácil pra gente finalizar, né então eu peguei um pouco na minha mão fui passando nele todo aproveitando, né, já puxando pras pontas não precisa ser uma quantidade muito grande porque a gente vai continuar passando, né o creme de pentear depois nas mechas quando for fazendo a fitagem, né e aí não tem muito segredo é a mesma coisa que a gente sempre faz, né depois que eu desembarassei então o cabelo eu dividi, vocês vão ver aí que eu dividi ele então eu peguei uma parte, né, de cada lado e fui passando o creme bastante cremezinho eu falo que é a necessidade de cada cabelo, tá, gente conforme você for vendo, né sentindo o seu cabelo mais seco você vai colocando mais creme lembrando também uma dica que às vezes a gente deixa secar muito o cabelo e quando vai finalizar ele já tá um pouco seco então é bom você pegar um pouquinho de água e passar no cabelo também se ele estiver muito seco na hora de fazer a finalização, tá bom e aí é isso, não tem segredo vai pegando as mechas do seu cabelo e vai finalizando ele vai passando ele e aí você vem com a escova criando, né, aquelas camadinhas dos cachos que é a fitagem, né e é a parte que eu mais amo e aí eu vou amassando eu pego desde as pontas até a raiz e amasso pra ficar bem encaixado mesmo bem definido e depois a gente dá bastante volume e aí vocês vê vocês vão ver aí no vídeo que na parte do topo, né pra não ficar divisória se a gente não quiser usar ele repartido quiser usar ele de lado ou pra usar de qualquer jeito que a gente quiser o cabelo vai dar certo porque a gente não deixa ele marcado em cima aí a gente pode usar da maneira que a gente quiser depois quando ele já estiver finalizado isso é ótimo e aí vocês podem perceber que ele vai estar com muito creme gente, eu uso muito creme de cabelo não necessariamente vocês precisam usar a mesma quantidade que eu uso tá bom depende de creme pra creme também tem creme que eu uso uma quantidade menor se eu sinto que ele é mais pesado mas aí, ó já amassa o cabelo por inteiro também dá uma balançada e é isso, gente a nossa finalização está pronta e é um resultado maravilhoso, né gente, muito brilho muita maciez um cabelo muito gostoso de se pegar e cada dia a gente fica o que? mais apaixonada, não é mesmo? se você gostou desse vídeo já dá muito like aí se inscreve no canal se você ainda não é inscrito vocês sabem que isso me ajuda muito aqui no canal se você também não me segue lá no Instagram por favor é arroba lupra do cunha um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau 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 tchau